A Vida de Canaçola A próxima novela do SBT Que dia é essa tua O Canaçola sou eu, é a vida caseira É, ó meu pandeiro É, meu Deus do céu Tô nem aí, tô nem aí O que eu quero é só me divertir E pode até ser que aconteça a novela também 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vida de Canaçola A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL